Do Moreira e do Tiago. Portanto, há a oportunidade de poderes ver aqui também os teus colegas em rapidíssimo. Bem, esta bola entra com uma facilidade ali na calzona, mas ganha! A equipa do Turquel, atenção a Daniel Passos, sai o passe e a gol! Tiago Silva, numa jogada rapidíssima, aos Kills 23. Ora, a oportunidade do contra-ataque ao Tiago Silva e há falta. Não há que o árbitro diz que não. A bola vai chegar até Marco Torra. Há espaço para Poatero e o gol. Marca Franco Poatero. A faltar 11.36 para o fim da primeira parte. De um lance algo duvidoso ali com o Tiago Silva. Não, acho que não era falta. Portanto, já são mais do que colegas de equipa, não é? Já são amigos. Exato. Ora, entretanto, lá vai a Oliveirense. 1 a 1 no resultado. 3-3 em faltas. Atenção, Jordi, espaço, golo muito fácil para a Oliveirense. Jordi a marcar aos 11-2. Exatamente. Grande jogada de Adrauer a fazer o passe para Poatero e o Poatero foi só finalizar para dentro. É, foi vantagem. O jogo está bom. Está com uma boa intensidade. E por falar em intensidade, mais um contra-ataque rapidíssimo. Lá vai, Jorge Silva. Bom golo. É um bom golo. De baixo para cima. E enganar ali Diogo Almeida. Então, da Oliveirense com Jorge Silva. Porque eu não consegui perceber o que é que aconteceu e eu acho que tu também não, não é? Pois foi um bocado complicado perceber o que é que aconteceu aqui porque os árbitros perderam-se um bocadinho. E bom golo! Tiago Mateus! Apanhou a equipa da Oliveirense surpresa. Olha, e apanhou a mim também porque foi o remato. Tiago! Tiago! Atenção ao Oliveirense com o Platero. A bola a chegar fácil a Jordi. E que grande golo de Jordi. A Adroera. Um gol com muita classe. Um gol com admitida às regras. E é só advertido. Ora, André Pimenta. Ganha ali a equipa da Oliveirense. 4 para 2. Atenção à jogada. E é golo. Era difícil, era difícil. Grande jogada por Porto Oliveirense e grande finalização de Jordi Adroera. Olha, e já são... E agora sim, eu não vi a troca ao intervalo. O erro foi meu. Atenção a Vasco Luiz. Grande defesa. Bem defendido. Mas há ali qualquer coisa. Defendeu à primeira. Será que vai defender agora à segunda? E defende. Consegue mesmo. Diogo Alves. Agora o passo de Vasco. Antes, o cartão azul foi a de Moestá depois. E a falta foi dentária. Portanto, grande penalidade. Lá vai Vasco Luiz e golo. À terceira de vez, é o que se costuma dizer. Moreira. Moreira. Portanto, é Moreira. E o mais velho é o Tiago. O José Tiago. O José Tiago nota-se lá que é o mais velho porque tem mais altura. Nota-se que... Mas às vezes o físico engana. Ora lá vai Lucas Martínez. Muito bem. E atenção à defesa. Mas é uma bola traiçoeira. De Lucas Martínez. É golo. É o sexto. Adoliver. Não tem que ser responsabilizado por... É já em desequilíbrio. Agora, um gol muito fácil numa jogada muito rápida. Atenção, mérito do Oliveirense. O golo de Tomás. Começa... Não lhe vou chamar um erro. Tudo começa num lance onde Salvador André escorrega. E recupera Nuno Araújo que joga já com Jordi Adroer. Muito rápido. E... Gol. É mesmo. A primeira não parecia. Boa jogada do Oliveirense. Todo o mérito da formação do Oliveira. Não percebi quem foi. Se foi o Poater ou se foi o Mark Torra. Mark Torra. Mark Torra. Porque tem jogadores com muita qualidade. E há aqui muitos nomes a destacar. E é o apito final. 8-4 para o Oliveirense. Lucas. Para finalizarmos aqui esta partida entre Turquiel e Oliveirense. Vamos à equipa da casa. O Turquiel, uma equipa que se bateu de frente. Podia ter sido um resultado um bocadinho mais equilibrado. Mas a verdade é que são duas equipas diferentes. Muito diferentes. e eu vou abrir o guidance. Deixa eu abrir o Tiago. Boa jogada. Para finalizarmos aqui esta partida. Para finalizarmos aqui esta partida. E aí